Olha gente, foi arquivado agora, em definitivo, aquele processo que o Marcos Mignon abriu contra o Thelbecker pedindo 100 mil reais de indenização. E a gente conversou hoje com uma pessoa da intimidade do Marcos Mignon que revelou pra gente o real motivo do Marcos Mignon ter encerrado o processo, né? Não ter optado por seguir adiante e ter perdoado o Thelbecker em relação àquele pedido que ele fez de 100 mil reais de danos morais por 11 anos de ofensas, né? Que o Thelbecker publicava ali na internet. A gente relembra rapidamente desse processo, o Thelbecker, como eu falei, já estava há 11 anos ofendendo, xingando o Mignon. Na verdade, ali, muitas publicações feitas pelo Twitter, todo mundo sabia que, na verdade, né, isso era resultado de uma não aceitação da eliminação de 2009, quando ele foi eliminado ali da fazenda, né? Se sentiu injustiçado e desde então começou a ofender o Mignon. Foi acordado na audiência de conciliação que o Mignon realmente perdoava esse pedido de 100 mil reais desde que o Thelbecker fizesse uma retratação e se comprometesse a nunca mais citar o nome dele, citar o nome dos filhos ou qualquer familiar nas redes sociais ou por outro meio e que também mantivesse uma distância de 300 metros dele e de todos os familiares aí pro resto da vida. Agora, o que fez, Sônia? Ele desistir do valor dos danos morais, uma vez que isso era um aborrecimento, né, que já durava 11 anos e que a gota d'água pra que ele tivesse ingressado na justiça foi as citações que o Thelbecker começou a fazer em relação à paternidade dele, né, ofendendo a honra dele, citando o Romeu e citando ali o fato dele ter viajado, ter deixado o Romeu com os avós e levado isso pra um aspecto negativo na paternidade do Mignon. Isso foi a gota d'água, o Mignon, claro, não aceitou, mas o que pegou, Sônia? Essa pessoa íntima do Mignon me contou agora que o processo foi arquivado de vez, que não tem mais como ser reaberto, nada, o real motivo. E eu achei uma atitude muito nobre do Mignon, porque se o Mignon se sentiu inteiramente ofendido pelo fato de ter alguém ali nas redes sociais citando o filho dele, foi em consideração ao que pode ter pro filho do Thelbecker, de 4 anos, o Thor, que ele desconsiderou esse pedido e essa exigência de 100 mil reais de danos morais que o Thelbecker certamente, com o vasto conteúdo de provas que ele apresentou ali, né, 11 anos, iria ter que indenizá-lo. Essa fonte diz que o Mignon entendeu que ele não teria dinheiro pra pagar essa indenização, né, e que ele tava vivendo uma fase tão bacana com um filho, né, de 3 aninhos de idade que precisa tanto, né, tanto de recurso emocional quanto de recurso financeiro. A gente sabe que criar um filho ainda mais é no meio artístico, né, não é todo artista que desfruta, né, de milhões de reais e que tem o sucesso, por exemplo, que o Mignon tem hoje em dia. É, não sei, o Mignon considerou que talvez isso fosse prejudicar muito a vida do Thelbecker, né, e que pelo fato, né, dele já estar com a carreira assim, estava na época com a carreira declinando, a gente relembra que ele chegou a simular uma coisa horrível que tava batendo na esposa no YouTube, né, pra chamar atenção, mostrar serviço, ele até justificou, né, fiz uma encenação pra chamar atenção, pra ser chamado pra algum trabalho, o Mignon avaliou, pô, o cara já não tá bem das pernas, né, não vai ter dinheiro pra pagar 100 mil de indenização. O que que isso poderia acarretar? Uma penhora de bens, né, e é que é algo super traumático, é uma coisa muito pior. Então, a palavra que utilizaram com a gente hoje de manhã foi, o Mignon colocou o coração acima da decepção e resolveu, por pena, né, e por essa coisa de, pelo grande pai que ele é, se colocar no lugar do Thelbecker também como pai e poupá-lo de todos esses recursos que ele iria ter que, né, desempenhar em relação ao pagamento de dívida judicial, que 100 mil reais, né, gente? Todo mundo sabe que ele iria demorar um bom tempo pra conseguir quitar uma ação dessa e que poderia resultar, de fato, em penhora de bens. Então, o Mignon teve aí uma atitude bem nobre, aceitou os pedidos de desculpa, cobrou a retratação, falou que não queria mais papo, mas perdoou aí esse pedido, né, de 100 mil reais que o Thelbecker iria pagar. Certo. Eu me lembro desse caso porque quando foi, acho que setembro, outubro do ano passado, é que veio a história que estava tudo terminado, não tinha mais o processo, que o Mignon, né, tinha se acertado aí com o Thelbecker. Mas, na verdade, o processo não tinha terminado. Como você está falando, efetivamente, legalmente, apesar do Mignon ter aberto mão dos 100 mil reais, esse processo só está terminando agora, é isso? Pois é, é isso, Sônia. Ali foi feito, na verdade, um acordo, né, foi feito uma conciliação, conciliação e proferida ali uma sentença da juíza, dando ciência ao acordo que estava sendo feito ali naquele mês, durante aquela audiência de conciliação, né, mas somente agora mesmo o processo se encerra com todas as exigências cumpridas, tudo certinho, foi agora para a central de arquivamento e, em definitivo, está encerrado o processo. Ah, está certo, porque eu também me lembro que eu achei pouco os 100 mil reais de indenização que o Marcos Mignon estava pedindo, porque foram 11 anos de perseguição, gente. 11 anos de tortura, é. E nos últimos tempos, que foi quando ele resolveu processar, aí ele realmente estava colocando o Romeu, né, um dos filhos do Marcos Mignon na história, citando o menino nominalmente, falando um monte de coisas absurdas, então eu achei que ele tinha pedido muito pouco. Mas, quando você fala do pensamento do Mignon e a gente entende como ele é, quando a gente fala gente boa, né, gente de qualidade, gente de primeira, pode falar Marcos Mignon porque se encaixam todos esses adjetivos aí. Ele se colocou no lugar de pai do Tó, que é o filho do Tel, né, e realmente ele não quis ver esse pai numa situação complicada para criar esse filho. Então, isso é um coração de um tamanho, né, não quer nem proximidade, não quer amizade, não quer nada. A mágoa ele teve mesmo, mas ele não quer ver o Tel numa situação difícil e impediu já no ano passado que essa situação difícil se instalasse, né, que ele tivesse que arrumar emprego, fazer o que fosse para poder pagar 100 mil reais de indenização. E se não paga, daqui um ano, dois, três, dez, vira aquela coisa de milhões, né, então ele ia ter que se resolver. Achei bacana esse tipo de coisa.